O Corpo é muito requisitado o tempo inteiro. O Corpo é uma orquestra. O Corpo é uma orquestra sinfônica, aonde você tem que tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Eu danço por causa disso tudo. Eu danço. Negro, bailarino, coreógrafo, o diretor do Balé da Cidade de São Paulo, do Teatro Municipal. Eu um dia encontrei na dança uma forma de eu me expressar enquanto pessoa, como um bailarino negro. Resolvi ser artista por pura pretensão, porque historicamente eu não estava relegado a isso. Eu tive que fazer o meu próprio caminho e as pessoas então me aceitarem. Eu tive que me construir, me empurrar, recriar ideias em mim mesmo. Encontrar se existe originalidade. Para aí depois então ter a capacidade de inovar, de ser um criador. O melhor de mim, às vezes muito perto de uma obsessão, é o acreditar. Sem garantias, tomado de um objetivo, alguma coisa tinha que acontecer na minha vida. Eu não sabia o quê. Hoje, quando eu sento, e eu vejo que eu tive a oportunidade de criar 75 balés, sendo diretor do Teatro Nacional Alemão, gestor da dança da Bienal de Veneza. Nossa! Como é que eu consegui isso? Eu também hoje vejo, eu não sei. Eu ainda estou me descobrindo, tendo novas ideias. Volto, revejo uma cidade que também está, nesse momento, se discutindo, se questionando. Eu acho que é uma grande chance para a cultura e para a dança. É uma chance de transformação. Arriscar a criar, arriscar a ser artista. Eu precisava me comunicar com mais pessoas. Criar um canal, uma ponte, aonde as pessoas possam descobrir ou redescobrir coisas dentro delas mesmas. Isso tudo é o que me impulsiona aqui, agora, por completo. E aí é que a arte se faz. Como um documento do tempo. Se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Eu sei que a dança é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu estarei mudo. Mais nada. Estão dançando diferente. Não sei. Muito bom. E tinha uma outra... Aura. Uma outra força. Muito, muito bom. Aura. 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 E aí